O vídeo mais pedido desse canal, enfim, vai sair e vai sair agora. Como fazer um currículo para jovem aprendido. Vocês me pediram tanto isso, mas tanto, que eu me preparei bastante para fazer esse vídeo, tá? Não vou trazer qualquer coisa, vai ser uma coisa muito completinha, bem legal. Já estou gravando a tela do computador, abre o seu Word, abre o seu computador, abre o seu Word e entra, faz comigo, vai fazendo o passo a passo. Lembrando que eu vou deixar todos os modelos, a estrutura e o modelo aqui na descrição para você baixar, para você já ir acompanhando e já ir fazendo comigo, tá bom? Vamos lá, galera. Eu fiz aqui uma estruturazinha que eu vou deixar aí para baixar, tá bom? E eu vou seguindo essa estrutura, ela é a minha cola aqui, por isso que eu vou ficar olhando de vez em quando. Mas eu vou fazer juntamente com vocês aqui na tela, tá certo? Kesley, não tem um computador. Tranquilo, dá para fazer pelo celular. Se você tem um Android ou um iOS, com certeza existem aplicativos aí na sua loja de aplicativos que fazem documentos, que são muito semelhantes ao Word, que dá para você utilizar. Se der para salvar depois e você imprimir, tranquilo, dá para utilizar, tá certo? Kesley, não no meu celular não cabe mais nada. Bom, então entra no Google Drive, vai no Alan House, assiste o meu vídeo da Alan House, entra no Google Drive, igual eu estou fazendo aqui, cria a sua conta no Google Drive e utiliza o Docs dessa ferramenta, que é o que eu vou utilizar agora. É totalmente gratuito e funciona basicamente como o Word, dá para você fazer qualquer documento. Sem mais enrolações, vamos então ao vídeo. Então, começando um currículo. Como que eu começo um currículo? Primeira coisa que tem que ter no currículo é o cabeçalho, tá? E aqui na nossa estrutura eu coloquei os seguintes dados que não podem faltar. Nome, idade, e-mail, telefone e endereço. Lembrem-se do nosso vídeo em que eu falo os principais erros que eliminam o currículo do aprendiz, tá? O primeiro erro que eu comento está exatamente aqui no cabeçalho. É você colocar informações desatualizadas e omitir informações. E o que é isso? Informações desatualizadas são informações que não existem mais. Por exemplo, o número de telefone que você já não usa há muito tempo, mesmo assim você coloca no currículo, ou quando você deixa de colocar o seu telefone no currículo. Isso seria omitir informação. Então, não cometa esse erro começando aqui da primeira parte. Vamos então fazer o cabeçalho com esses dados, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o nome. Vou colocar aqui um nome fictício, tá? Vou colocar João da Silva Ferreira, sei lá. Idade. Sempre coloque da seguinte forma. 18 anos, por exemplo. Da forma que eu acabei de escrever aqui. Coloca o e-mail. João da Silva, 2018, arroba gmail.com. Tudo fictício, tá? Vou criar um telefone aqui também. 999-87-6532, sei lá. Mais de um telefone fundamental. Se você tiver o telefone da sua mãe decorado, coloca também, coloca o telefone fixo, o que você tiver de telefone, todas as formas possíveis para o entrevistador, para o selecionador conseguir entrar em contato com você. Então, vou botar outro número fictício aqui, só para a gente ilustrar. E aqui o endereço. Você vai perguntar, Késar, e por que o endereço é importante na entrevista de emprego? Porque a empresa quer saber onde você mora, para ver se ela tem viabilidade, se vai ter alguma complicação para você chegar no serviço, se ela vai conseguir arcar com o seu vale de transporte. Então, é interessante, muito importante, fundamental, colocar o endereço. Então, vou colocar aqui um endereço qualquer, lote 22, sei lá, Jardim Laranjeiras, colocar aqui Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Bacana. Aí aqui a gente terminou o cabeçalho. Todas as informações têm que estar corretas, o seu e-mail tem que estar correto. Eu fiz um vídeo aqui no canal também, falando que o e-mail é uma forma em que as empresas se comunicam bastante. Na verdade, é uma das formas que as empresas mais se comunicam. Se você não tiver e-mail, ou o seu e-mail estiver desatualizado no seu currículo, e a empresa tiver uma regulamentação interna de só se comunicar via e-mail, você vai perder a oportunidade. Então, atualize o seu e-mail, então crie hoje o e-mail, clica aqui, todos os vídeos estarão no card falando sobre isso, tá? Agora vamos lá para a segunda parte do currículo, que é a parte do objetivo. Aqui é o ponto X, inclusive eu botei aqui, o ponto mais importante no currículo do jovem aprendiz, tá? Por que é o ponto mais importante? Porque você não tem experiência, tá? É aqui que você vai tentar convencer o selecionador de que você merece aquela oportunidade. E eu já criei um texto aqui fictício para colocar. Aí eu vou ler aqui para vocês a observação que eu fiz. Se o seu objetivo é se tornar jovem aprendiz na empresa, então você precisa colocar com as suas palavras o seu desejo de atuar nessa empresa no referido cargo. Um exemplo, Estou em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho. Acredito que os meus diferenciais, como esforço e vontade de aprender, serão úteis na sua empresa. É um objetivo raso, sim, é um objetivo raso, mas é um objetivo que deixa claro que você não tem experiência, mas tem vontade e tem esforço de aprender. O que é isso que as empresas querem de jovens que estão entrando nessa vaga de emprego, tá? Bom, essa é a primeira parte do objetivo. Não é a final. Você ainda pode acrescentar com o que eu coloquei aqui, ó. Você também pode colocar alguma coisa relacionada à empresa, tá? Suponhamos que você esteja se candidatando para uma vaga em uma empresa de tecnologia, que foi o exemplo que eu citei aqui. Você pode colocar o seguinte texto. Seria imensamente grato se fosse me dada a oportunidade de atuar nessa empresa que há X anos cria soluções na área de tecnologia, a área pela qual me interesso bastante e pretendo construir carreira. Ou seja, se calhar de ser uma empresa que atua no ramo que você quer seguir para o resto da sua vida, já é ótimo porque você pode colocar esse texto. Mas se não for, você pode parar aqui na hora que fala que a empresa trabalha há tantos anos no mercado criando soluções que ajudam muitas pessoas, tá? Não precisa colocar a parte de que você se interessa pelaquela área. Mas aqui está o nosso objetivo. Então eu vou colocar aqui. Não precisa identificar o cabeçalho, tá? O cabeçalho, ele já é... Os seus dados, ele já identificam que aquilo é o cabeçalho. Mas a partir do objetivo, você precisa colocar uma identificação, tá? Então eu vou colocar aqui objetivo. Vou colocar em uma fonte maior, pode ser fonte 13 aqui, tá? Posso dar um enter aqui para dar uma organizada. Esse objetivo, inclusive, eu posso colocar ele até em maiúsculo, tá? Se você quiser organizar mais ainda. Bom, então o nosso objetivo ficou assim, ó. Estou em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho. Acredito que os meus diferenciais, como esforço e vontade de aprender, serão úteis para a sua empresa. Seria imensamente grato se fosse me dada a oportunidade de atuar nessa empresa, que há X anos cria soluções na área da tecnologia, área pela qual me interesso bastante, pretendo construir carreira. Matou. Não copie e cole textos da internet, tá? Inclusive esse texto aqui que eu estou colocando no modelo, você pode alterar ele completamente com as suas palavras. Cuidado somente com a ortografia, com as regras gramaticais, tá bom? Agora nós vamos para a parte da formação. Vocês entenderam por que o objetivo é o ponto X, né? Então, pulando essa parte, nós vamos para o ponto 3, que é a formação. É aqui onde você vai colocar a sua formação regular, a sua formação de escola, tá? Como assim, Kessler? Ah, ensino médio, ensino fundamental, se você já está na faculdade, se você está fazendo um curso técnico, então já fiz aqui também, inclusive, um modelo, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu botei ensino médio, cursando o terceiro ano, colégio estadual, Paulo Freire, período matutino. Por que essas informações? Ensino médio, é importante a empresa saber se você está no ensino fundamental ou médio. Porque se você estiver no ensino fundamental, é obrigatório que você tenha regularidade, que você esteja bem na escola, você tem que estar estudando. Acabou o ensino fundamental, não precisa mais dessa exigência. Então, é importante colocar onde você está. Cursando o terceiro ano, porque você precisa identificar. O ensino fundamental tem vários anos. O ensino médio tem três anos. Então, você precisa colocar, ó, eu estou no terceiro ano do ensino médio. Coloque o colégio, tá? Não é uma informação muito importante, mas é bom colocar. E o período? Porque o período da sua escola não pode ser o mesmo do período que você vai trabalhar. Então, fechou. Já temos aqui o nosso cabeçalho, o nosso objetivo e a nossa formação, tá? Aí, agora, nós vamos para os cursos profissionalizantes, que aqui é onde o aprendiz precisa realmente ter o seu diferencial. Porque o aprendiz, ele não tem experiência. E eu falo isso, bato na tecla sempre que eu posso. Se você não tem experiência, tenha, pelo menos, habilidade com informática, tá? Porque isso hoje é fundamental no mercado de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, cursos profissionalizantes, tá? E aí, aqui, eu já fiz um exemplo também. Informática básica e Excel intermediário. Lógico que você não vai simplesmente copiar e colar isso daqui, por mais que eu vá deixar esse modelo disponível. Você tem que colocar aquilo que você fez. Então, aqui, eu botei informática básica. Você tem que botar a escola que você fez, mesmo que ela seja virtual. Botei Fundação Bradesco. A carga horária é muito importante. A empresa precisa saber quanto tempo você praticou aquilo. E também, ela precisa identificar que aquilo é um curso à distância, tá? Você precisa identificar para a empresa que o curso ou foi presencial ou foi à distância. Então, eu botei esses dois exemplos aqui, tá? Depois do curso profissionalizante, a gente vai para os idiomas. Kesley, não tenho o que mostrar nos idiomas. Não tenho nem inglês, nem espanhol. Posso criar essa opção só para o português? Fica ao seu critério. Porque o português, o entrevistador, ele já sabe que você tem, tá certo? A não ser que você tenha um curso profissionalizante, um curso extracurricular em gramática. É bom você colocar. Mas idiomas, o entrevistador já sabe que você fala português. Agora, se você tiver o inglês e o espanhol, é interessante você colocar, tá bom? Mesmo que seja básico, tá? É interessante colocar. Rodrigo acabou de me falar aqui para falar para vocês que também é interessante colocar se vocês fazem leitura, se vocês só entendem ou se vocês conseguem falar, ler e entender. Então, é importante você colocar esses níveis do seu entendimento no determinado idioma. Exemplo, em espanhol. Talvez você não saiba falar espanhol, mas você escreve e entende, tá? Então, você pode colocar. Eu fiz os exemplos aqui, tá certo? Mas não precisa ser exatamente dessa forma. Você pode colocar, por exemplo, eu coloquei português, fluente nativo. Coloquei inglês básico e espanhol básico. Mas eu poderia muito bem vir aqui e colocar assim, ó. Igles básico. Poderia colocar aqui, apenas escrita. A mesma coisa eu poderia fazer para o espanhol. Espanhol básico, apenas leitura. Porque você identifica para o entrevistador que você não tem um domínio sobre a fala, mas você consegue escrever. Então, se ele precisar que você escreva algum documento, que traduz algum documento, se você tiver ali a escrita boa ou o entendimento bom, vai servir. Já é uma competência que te dá um diferencial. Kersley, posso colocar que tem o inglês intermediário mesmo tendo básico? Infelizmente, a gente recebe esse tipo de pergunta. Eu tenho que falar para vocês. Não pode mentir aqui, tá? Se você não tem inglês intermediário, não tem inglês intermediário. Se você tem inglês em espanhol só básico, só tem o básico. Agora nós vamos, então, para a última parte, que são as experiências não remuneradas, tá? O que são as experiências não remuneradas e por que elas são importantes no currículo de um aprendiz? Porque o aprendiz, ele não tem experiência. Ele está em busca da sua primeira oportunidade. E como que ele pode se diferenciar e passar, né? Escapar pela culatra nessa opção de não ter o que colocar como experiência no currículo? São as experiências não remuneradas ou os trabalhos voluntários. Então, Kersley, é importante fazer trabalho voluntário? É importante sim. É fundamental, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Igreja Católica São Sebastião, que é, usei o exemplo aqui da igreja do nosso amigo Rodrigo. Suponhamos que você faça parte de uma igreja católica. Aqui o exemplo foi a Igreja São Sebastião. Na sua igreja, principalmente se ela for católica, vai ter um setor administrativo, tá? Vai ter... Na verdade, a igreja é muito bem dividida. Então, existem vários setores em que você pode prestar serviços voluntários. Então, o exemplo próprio Rodrigo que está aqui. O Rodrigo faz trabalho voluntário na PASCOM da Igreja Católica. Já é um diferencial. Se o Rodrigo quisesse entrar no mercado do audiovisual, ele poderia colocar essa experiência, por mais que ela não tenha sido remunerada. Líderes religiosos são boas recomendações, tá? E o que você faz na sua igreja é portfólio. Kesley, só igreja? Não. Feiras de ciência, eventos na sua cidade. Qualquer tipo de experiência que te dê uma certificação, que te dê um comprovante de que você participou, que seja voluntário, serve para o currículo. Então, eu botei aqui, feira de ciência. A pessoa trabalhou no meu exemplo aqui como voluntário. Quais foram as funções dela? Prestador de informações a visitantes, auxílio na preparação de palestras, orientação de programação. E para a gente finalizar aqui, nós poderíamos colocar os cursos extracurriculares, que não são cursos profissionalizantes. São cursos de curta duração, palestras, workshops que você faz. Se, por exemplo, vai um especialista na sua escola, aí no ensino médio, falar sobre, sei lá, sobre carreira, profissões, e você está lá no workshop dele, ele te dá um certificado, você pode colocar aqui também, tá bom? Agora é o seguinte, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Vamos supor que você esteja se candidatando para uma vaga como, sei lá, auxiliar administrativo na empresa X, tá? Você não precisa colocar, nesse caso, suponhamos o curso que você tenha feito de cabeleireiro, tá? Então, ou seja, você tem que focar o seu currículo. O seu currículo, ele precisa estar focado, direcionado. Ele pode ser mais geral, porque você está se candidatando para uma vaga como aprendiz. Obrigado aí, viu, chefe, pela buzina. Mas ele também tem que ter foco. Se você puder focar ele, o quanto você puder focar o seu currículo, melhor. Outro exemplo, se você vai estar entrando para ser jovem aprendiz em uma agência de publicidade. Se você tiver um curso de web design, um curso profissionalizante, vai servir demais. Ou seja, coloca, tá? E tira coisas que não são relacionadas com aquilo, tá bom? Isso significa que você está focando o seu currículo e direcionando ele para a vaga que você está se candidatando. Galera, então nós temos aqui o nosso currículo, tá? Temos aqui o nosso modelo de currículo. Lembrando para vocês, tem que ser uma fonte só, tá? Não pode ter várias fontes. Igual eu vou fazer aqui, venho aqui e coloco, sei lá, essa fonte aqui, e nesse parágrafo eu venho aqui e coloco outra fonte. Então não pode, tá? Tem que ser apenas uma fonte. O seu currículo tem que estar formatado. Os cabeçalhos, os subtítulos, eles têm que estar em um tamanho só. Por exemplo, aqui, ó, já tem um erro. Esse aqui está em tamanho 13, então eu vou passar todos os meus subtítulos para tamanho 13. Tem que estar muito bem formatado, tá? O selecionador, ele não gosta de um currículo bagunçado, ele gosta de um currículo que esteja bem organizado e que você tenha caprichado no seu currículo. Ele sabe quando você caprichou e quando você fez uma coisa meia boca, tá bom? Lembrando, não precisa colocar foto no currículo somente quando a vaga pedir. Se você lê lá na vaga que fala assim, ó, precisa ter foto no currículo, aí você coloca. Se não tiver, não precisa. Outra dúvida muito frequente, é preciso assinar o currículo? Não, de forma nenhuma. Não assinem o currículo. Isso não é preciso, tá? Tem uma recomendação, posso anexá-la no currículo? Foi o exemplo que a gente falou aqui dos líderes religiosos. Não precisa anexar no currículo. É muito melhor que você entregue isso na entrevista individual, tá? Aí lá sim você pode colocar, entregar a sua recomendação, entregar para o selecionador. Se você tiver mais dúvidas aí, pode colocar nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. Esse foi o nosso vídeo mais pedido e que felizmente eu consegui trazer para vocês. Tanto aqui a estrutura que eu fiz, tá? O direcionamento, quanto esse modelo que nós acabamos de criar estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então você pode baixar ele para alterar e fazer o seu. Ah, Kessler, ficou simples demais. Eu quero mudar isso daqui, galera. Como uma pessoa experiente em seleção de pessoas para trabalhar, como fui, não aconselho vocês a enfeitarem demais isso daqui. Tá simples, tá simples. Mas tá legível, tá limpo, tá clean. E é isso que o entrevistador quer. Ele quer uma coisa objetiva, simples, limpa, que ele possa ler aquilo e saber se você cabe ou não na vaga, tá? Então não enfeite demais, pega esse modelo, altera e tá pronto o seu currículo. Pode imprimir. Aqui, só uma coisa para a gente finalizar, identifique o seu currículo aqui em cima, tá? Eu esqueci de colocar, mas vou colocar agora. Currículo Vitae ou Currículo 1, você pode colocar de qualquer forma. E pronto, tá pronto o nosso currículo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminha esse vídeo para outras pessoas que estão também procurando orientações para montar o seu primeiro currículo aí e para a primeira oportunidade de emprego. Acho que vai ser útil, acredito que vai ser útil. Deixa também seu like, porque para pensar nisso daqui, trazer uma coisa bem feita para vocês, existe um trabalho, uma pré-produção, tá? Então se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário que faço questão de te responder, tá? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo e tchau!